Antes do vídeo começar, eu gostaria de representar o nosso patrocinador, o Wondershare Filmora e o seu mais novo lançamento, o Wondershare Filmora 13. O Wondershare Filmora é um dos editores mais completos que temos no mercado. Diferente de outros editores de vídeo que temos por aí afora, que são complexos e com interfaces que te deixam confuso, a ideia da Filmora é ser o mais simples e intuitivo possível. E por isso me chamaram para falar sobre o mais novo lançamento, o Wondershare Filmora 13, e suas novas ferramentas, que acompanham essa versão para ajudar você a melhorar e também acelerar o processo de produção de conteúdo. E já que estamos nessa onda de inteligência artificial, eu vou começar pela ferramenta que é o Criador de Miniaturas de IA. Essa ferramenta permite você criar uma thumbnail a partir de um frame do seu vídeo ou a partir de uma imagem, sem toda aquela dificuldade ou complicação de mexer no Photoshop, enfim. É só você escolher um frame e a melhor geração de thumb. E caso você não goste de nenhuma, é só girar de novo até encontrar algo que te agrade. E tem também uma ferramenta que vai virar moda entre os editores, que é o texto para vídeo com IA. Sabe aquele choque-estoque que tem aquelas imagens e também tem vídeos que às vezes um editor usa para poder representar alguma coisa? Geralmente, para que você possa usar isso, você tem que pagar. E agora com a IA da Filmora você não precisa mais disso. Ah, mas qualquer IA pode fazer isso. Sim, mas a Filmora é o único editor de vídeo que tem isso integrado lá dentro. Você não precisa ir em outro lugar e te dar o trabalho de baixar, porque está tudo ali facilitando e acelerando o seu trabalho. Se você quiser testar o Underschef Filmora 13 e todas as suas funcionalidades, acesse o link na descrição ou nos comentários fixados. Muito obrigado, Underschef Filmora, por patrocinar esse vídeo. Enfim, bora lá. Oi, para você que está assistindo esse vídeo aqui, eu tenho que informar algumas coisinhas antes dele começar. Esse vídeo que eu estou postando aqui hoje, ele é um repost de um vídeo de mais de um ano atrás. E por que eu estou repostando ele agora? Porque basicamente ele foi proibido em mais de 46 países e além de ter prejudicado aqui um pouco o alcance do canal. Mas eu vou fazer questão de repostar agora com tudo censurado e para manter a cara desse moleque, para todo mundo ver o que ele faz. Você tem uma irmã? Eu apoio... Eu faço sexo com ela. Quantos anos? Ela tem 5. Quantos anos ela tem? 5 anos. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu vou falar isso. Eu, a perp... Você está me vendo rindo? Olha aqui. Eu, a perp... Eu já fiz sexo com a criança. Eu defendo essa causa. Com todas as minhas... Com todo o meu empenho. Eu defendo a perp... Bom, o vídeo de hoje é extremamente sério. Eu ando expondo algumas pessoas bizarras aqui na internet. Inclusive eu fiz um vídeo sobre uma TikToker extremamente racista. E que defendia até pedo. E hoje o caso é ainda pior. Não é novidade para ninguém que a internet é um poço de toxicidade. As pessoas simplesmente expõem seus pensamentos achando que não vai ter consequência alguma. E que elas estão totalmente seguras e que nada vai acontecer a elas. Só que como eu já falei, isso é uma ilusão, cara. E recentemente eu fiquei sabendo de um cara. Que ele frequenta o servidor do Goulart. E frequenta vários servidores famosos por aí. E ele simplesmente defende coisas horríveis. E fala abertamente que ele abusa da irmãzinha dele de 5 anos. E cara, se tu estiver vendo esse vídeo aqui. Saiba que eu já tenho todos os seus dados. E esse vídeo que vai aparecer aqui no canal com censura. Eu tenho ele todinho sem censura e já foi encaminhado para a delegacia. Agora quando a polícia bater na sua porta. Eu quero ver a explicação que tu vai dar para o delegado. E eu tenho uma boa ideia. Fala que era tudo ironia. Vamos ver se ele vai acreditar. E é claro, eu quero agradecer a toda a minha equipe que puxou os dados desse cara. E foi bem fácil, na real. Mas enfim, deixa eu dar o contexto para vocês. Esse cara em diversas causas, ele fala abertamente que defende a pedo. E que também ele abusa constantemente da irmãzinha dele. Vamos dar uma olhada aqui nesse pedaço de lixo. Porque olha aqui, uma pessoa... Imagina o seguinte. Eu estou conversando, eu estou discutindo com alguém sobre o porquê algo é bom. E aí essa pessoa discorda. Tá, eu estou discutindo com um cristão do porquê Deus não existe. E aí esse cristão fica muito tentado comigo falando isso. E ele vai lá e me bate porque ele não tem como provar o contrário. É porque ele não tem argumentos, ele não consegue provar que é ruim. É a mesma coisa e você. Tipo, você está dizendo que vai me bater. Cara, eu te provei. Eu te provei. Fica cã aí, cordão. Que pedo... É completamente errado. É como se eu tiver... Você não me provou, meu. Eu falei... Não, eu falei... Cara, eu sou completamente pacifista e totalmente contra a violência. Mas se eu tivesse uma realidade alternativa e por algum acaso eu fosse um delegado de polícia e um cara desse fosse espancado na rua, eu sinceramente acho que eu passaria um pano, cara. E vocês? Vocês são contra? Vocês são a favor? Comenta aí embaixo que eu quero saber a opinião de vocês, mano. Vamos continuar aqui. É que nem você se transformasse com uma porra de um macaco ou alguma coisa assim. O que você falou... É uma poia filha. Você pode... Sim, exatamente. Depois que eu falei isso, você falou... Ah, mas eu apoio as... Não, filho, né? Então, basicamente, a gente não tem argumento. O cara apoia as filhas. Foda-se. É isso, mano. E cara, esse maluco, ele não quer chamar atenção. Ele estava em um ambiente ali onde ninguém era criador de conteúdo, ninguém tinha canal no YouTube. Ele simplesmente estava falando porque ele realmente acreditava. Ele ligou a câmera e começou a falar as ideias dele. Simplesmente isso. Então, antes que você cogite a ideia dele estar falando isso pra chamar atenção e que era tudo uma piadinha, eu sinto informar que nesse contexto aqui não tem como ser ironia, não tem como ele querer se aparecer. E simplesmente o jeito que ele fala e defende essas paradas chega a me dar um nó no estômago, velho. Amigo, você tem irmã? Eu apoio a eusofilia. Sim. Eu faço o máximo. Quantos anos? Ela tem cinco. Quantos anos ela tem? Cinco anos. Cinco. É tão divertido, né? Realmente. Eu acho que a cobra vai fumar um pouco pra você, meu amigo. Eu chamei um amigo aqui que eu tenho. Ele é bem interessante, sabe? Eu vou banir sim, moleque, agora. Não, espere, eu chamei um amiguinho, você vai ver. Olha só, vamos lá. Tem coisas que você pode brincar e tem coisas que você não pode brincar. De p*** não é uma coisa que você pode brincar, tá bom? É que tá ligado, seu palhaço. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu vou falar. Eu a p***, c***, você tá me vendo rindo? Olha aqui, eu a p***, eu a p***, eu já fiz sexo com a criança. Eu defendo essa causa. Com todos os meus, com todo o meu empenho, eu defendo a p***. Eu vou causar uma revolução no Brasil. Se Deus quiser, eu vou entrar no congresso quando for mais válido, quando atingirem meus e vou abolir essa lei que vai contra o p***. Vai lá, vai lá. É a mesma coisa que eu tô te falando, velho. Tem coisas que você pode brincar e tem coisas que não, tem coisas que ficam delicadas. Eu não estou brincando, desculpa, né? Não, cara, você não tá brincando, você tá falando sério. E é por isso que é doentio. Por isso mesmo, por isso mesmo. Cara, eu sou o novo Michael Foucault, eu sou o novo Michael Foucault. E a pergunta que não quer calar, cadê os pais desse adolescente filha da p***? Por conta que vocês também têm conta no cartório. Vocês vão ter que assumir a responsabilidade desse seu filho doentio. E vão ter que explicar pra polícia por que ele anda falando essas coisas pelo Discord afora. E eu não sei se vocês já perceberam, mas eu já trouxe outros vídeos sobre nazis. E caras que defendem coisas horríveis. Que eles vão entrar pra política e vão revolucionar o país conforme a ideologia deles. E cara, agora eu vou refletir um pouco com vocês. Eu posso estar indo muito longe agora. Mas esses caras que expõem essas ideias abertamente, obviamente eles não vão conseguir chegar lá. Mas eu fico pensando aqui quantos políticos, quantos deputados, senadores e afins não tem essa mesma ideologia, só que eles não expõem. Eles deixam isso tudo mascarado e usam de certa forma o poder deles pra fazer coisas horrendas. E eu sinceramente, como eu acho que a gente tá no Brasil, eu tenho quase certeza que isso existe, cara. Mas enfim, quem me mostrou esse caso foi o canal Mistério TV. Então eu vou deixar ele falar um pouco aqui sobre esse caso. Bom, como vocês puderam ver, além do poço de bosta que sai da boca dele, o cara ainda fala que vai tentar entrar no poder e causar uma revolução. Bom, a propaganda política dele tá aí. Eu voto a favor da prisão preventiva por 70 anos só pra garantir que ele não vai cometer nada de errado na sua jornada chamada vida. Se é que ele chama isso de vida. Bom, pra quem não sabe, praticar o ato de pedô é crime. Acho que isso é meio óbvio. Porém, infelizmente, falar que apoia não é crime. Enfim, vai entender essas leis. Bom, com esse vídeo podemos tirar duas conclusões, que seria que ele realmente está falando muito sério ao ponto de apoiar tanto que praticou com a irmã. E também temos a conclusão de que ele tá falando isso apenas pra chamar atenção e ser reconhecido da pior forma possível. Na minha jornada aqui de investigar servidores no Discord, já conheci muitas pessoas que falam que apoia coisas horríveis, mas na verdade elas basicamente só falam isso pra ter visibilidade ou querer crescer em cima disso. Como, por exemplo, teve um caso de um vídeo que não foi pro ar porque eu descobri que o cara estava sendo racista das piores formas possíveis apenas pra querer aparecer. E por conta disso, o vídeo nunca foi pro ar. Eu acredito que nesse caso o cara realmente esteja falando a verdade. Dá pra perceber pela concordância e fluxo verbal e não verbal que ele faz durante suas falas. E sabe o mais triste de tudo isso? É os pais que têm que arcar com as consequências dos atos dos seus filhos arrombados. E YouTube, não adianta bloquear o meu vídeo em 50, 40 mil países por aí afora. Eu vou repostar esse vídeo quantas vezes for necessário, porque eu não tô fazendo nada demais. Eu só tô comentando um caso de um esquisito no Discord. E eu fiz minha parte. Há nove meses atrás eu fiz meu boletim de ocorrência contra ele. Então, por favor, para de me censurar e deixa eu me expressar aqui no YouTube. Enfim, pessoal, muito obrigado por tarem assistindo esse vídeo. Se você puder, se torne membro aqui do canal, porque me ajuda demais. Enfim, até amanhã.